Mais uma curiosidade pra vocês, hein? Tá aproveitando as férias? Vai ter curiosidade. Eu acabei de dublar o filme O Retorno de Mary Poppins e eu dobrei a voz do Lee Manuel Miranda. Vai acompanhando aí. Lee Manuel Miranda que escreveu e atuou em In The Heights. Escreveu e atuou como protagonista em Hamilton, sendo o Hamilton, que é o grande estouro da Broadway. Depois, em 2014, quer dizer, antes, né? Em 2014, ele produziu e atuou como Johnny no Tic-Tic-Bum. E ele se interessou tanto que agora ele tem vontade de fazer um passo a mais. O que vai acontecer? Lee Manuel Miranda vai dirigir e produzir Tic-Tic-Bum nos cinemas. Sim, estamos muito ansiosos pra saber o que vai acontecer com esse espetáculo nas telonas. Um beijo! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL